O Senhor está dizendo para vocês, Moisés, porque clãs a mim, porque eles estão acabados a mim, eu já prometo a este povo que eles são Deus, eu já prometo a este povo de todas as formas que eles são Deus. O Senhor está dizendo para vocês, o Senhor está dizendo para vocês, o Senhor está dizendo para vocês, e começamos a ir lá nos buscar, começamos a ir lá nos entristecer, começamos então a murmurar, e o Senhor ele olha nesta noite para mim e para você, no javô, no javô, no javô, no javô. Vou te deixando logo pra casa, agora é pra marchar, agora é pra marchar, sabe porquê? Porque quando você sai da tua casa, pra vir pra casa, o Senhor, ele diz assim, E aí, tá sentado aí, tá durendo, mas ele tá dizendo, quem sabe quando tu chegar na tua casa, tu não vai ser pau, vai dar uma pena esperar, vai dar uma pena caminhar, vai dar uma pena marchar, o senhor está dizendo nessa noite, eu não pera, aí veio a adoração.